Com bola rolando, o Maringá teve a primeira chance na cobrança de falta de Saraiva. Dida espalmou. Em nova cobrança de falta, lance perigoso dentro da área do Azuriz. E Dida fez boa defesa. A resposta veio neste lance, mas Samuel estava impedido. No cruzamento de Juan, Edson mandou para fora. O primeiro tempo ficou zerado. Na segunda etapa, Lucas chutou essa para fora. O camisa 5 tentou em outra finalização, mas também não conseguiu o gol. Na reta final de jogo, Patrick lançou Edson. O camisa 9 acreditou e tocou por cima do goleiro. 1x0 Azuriz-Bato Branco. Depois, lançamento de Bozel para João Vitor, que tinha acabado de entrar. O jovem avançou e fez o segundo. 2x0 Azuriz. Resultado que já dava o título para o time do Sudoeste. Lá atrás, o goleiro Dida fazendo sua parte. O camisa 1 fez grande defesa para segurar o título. Nos minutos finais, João Vitor sofreu pênalti neste lance. Patrick foi para a batida e fez o terceiro. Final. Maringá 0, Azuriz-Bato Branco 3. Azuriz campeão da segunda divisão. Festa dos jogadores no gramado. Maringá e Azuriz disputam em 2021 a primeira divisão do Paranaense com outros 10 times. Peppa-S 450. Minha 18-1x15. Minha 19-2x17. Minha 20-bertos é Minha 21-2x16. Minha 19-1x17. Minha 20-630.